Aquela azulzinha pro Iuli pra ele dar uma de bicada E linha, tem linha? Não Olha essa rua, tá jeba de raba Aí cara, dá a linha Cadê o Kainan que é ruim de sela Kainan é ruim de sela né Kainan, o medo é que limita os homens de vencer Não seja um cara medroso Olha o Tantirena que eu tenho cara Tem mais ainda aqui Tá muito pesada a biola né Mas quando tiver um ventão da pergela com essa biolona aí Nossa, tá pipão da hora do Batman Você é louco mano, tá pipa chave Calma aí Yuri, vou lá já, tá lá, pode ficar sossegado Porque eu vou te dar mano, ele é azul Só que eu tenho que achar, se eu não achar ele eu te dou outro Te dou uma peixinha, pode ser uma peixinha? É rápido O Yuri tá triste rapaziada, só ele não tem pipa Ei Kainan, tudo tem que ir tirando Só que o cara tá cheio de pipa aí, ninguém dá um pipinha pro Yuri É bem isso Caralhinha Aita O meu aí rapaziada, o laranjinho É, vai te acair aí mano, olha aí O que é isso aí? O que?